Eu vou derrubar a barraca da rapaziada! É... Não é época de vir pra Copacabana, seus turistada! Toma! Que? Não pode vir pra aglomeração, meu irmão! Sai daqui! Não pode pegar aglomeração, seu bando de trouxa! Cês tão botando ao risco... E aí, eu sou a Cheque, eu sou a Cheque! Eu sou a Cheque! Cheque, cheque, cheque! Uhul! Cheque, 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 cheque! Vou matar esses cara! Vou matar esses cara! Olá, espectadores Brinco Presente, trazendo pra vocês Mais um vídeo, no vídeo de hoje, galera Estamos aqui com o Chuck No GTA V, e eu preciso Urgente Agora é a hora Deixe seu like, inscreva-se no canal E não se esqueça de ativar a sineta E é isso, vambora Ah, Chuck, Chuck, Chuck Fala aí, Morenau Beleza Demorou muito para você fazer esse tanquinho Ah Toma Seu marginal Toma 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 Seu chato Já foi Que doideira Beleza Não acredito Olha quem está aqui Não Corre em todo mundo Não Eu não gosto de você Sai da praia Sai da praia Não pode ficar na praia Eu não gosto de você Sai daqui Sai daqui que é você, moleque Eu sou Chuck, meu irmão O bagulho comigo é doido mesmo, rapá Cadê você? Toma Toma, moleque Seu moleque abusado Moleque abusado, caramba Toma aqui o seu amarelinho O seu teletubes Seu bosta Vai lidar com gente do seu tamanho Vai lidar com gente do seu tamanho Mas tu é do meu tamanho Eu sou menor que você 5 centímetros Olha como é que eu sou mal, seu otário Olha só o teu tamaninho É assim, ó Não tô conseguindo abaixar Aqui, ó Tu é assim, ó Seu bosta E olha só O que que eu consigo fazer? Caraca Tu se camufla, cara Camufla Pra que acabar Seu bêmeo Volta aqui, João Sai daqui da minha praia Sai da minha praia Agora Toma Cadê o Pennywise? Tá lá Cuidando a vida dele Naquele esgoto nojeto Deixa ele lá Agora Eu tô cuidando a minha vida Marzão Topzacho Calma aí Foi tu que trouxe essa ambulância E esse Helicóptero Foi pra acabar com todos esses banheiros Que estão aqui aproveitando Numa época difícil da vida Você do Os banheiros não tão podendo ficar aqui, né? Não, não pode E você também não Ai Seu infeliz banhista Toma banhista E eu sou o Chuck, moleque E o negócio comigo é doido Eu me amo, rapaz E não, 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 não Toma Cara, tu vai morrer Eu acho que é o SAMU Toma, Jorge Seu troxa Eu vou derrubar a barraca da rapaziada É É Não é época de vir pra Copacabana Seus turistada Toma Aqui Não pode vir pra aglomeração, meu irmão Sai daqui Não pode pegar aglomeração, seu bando de trouxa Vocês estão botando o risco Vocês estão botando o risco da vida De muita gente Toma, toma Toma Não pode ir pra praia, seu bando de trouxa Aqui Volta pra casa Quarentena não é férias, seu verme Toma Quarentena não é férias, rapaziada Eu sou da guarda Vambora Ninguém vai ficar aqui na praia, não Todo mundo vai embora Medidas do governo Toma Volte pra casa É mais seguro Porque aqui tem um maluco O George tá explodindo tudo, rapaz George Sai daqui, moçada Caraca É isso aí, George Bom trabalho Agora sim Todo mundo saiu correndo George queria atropelir essa moça Sem querer Bando doido Ih, rapaz E agora, hein O que que é isso? Vou soltar a viva Sai, galera Corre Porque o cara é louco Eu acho que ela só desmaiou Ele atropelou todo mundo Moça Moça Você tem coronavírus? Eu acho que ela só desmaiou Ih, rapaz Olha a buzanfa dela Toma Ai Você aprende Chega aí, George Que o bagulho fica doido Dentro do carro do 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 Samu Mergulha na água Pra você ver É o que? Mergulha na água Pra você ver O que que é bom Eu não Eu sou reclamada Vamos embora Olha só, George Uh Eu aprendi a fazer uma coisa Que eu tenho Superpoderes Que bandeira Ah George Ah Não Morranca Deu paraquedas Ah Pula, George Pula Eu vou vabar você Que irado, George Uou Cai na praia Vem Cai na praia Cai na praia Quase me pegou Aqui Ha Au Que demais Mulher Que lindo Essa cidade É muito linda Uau Sai daqui Bonita Suriça Suriça Ih O George já desceu Olha lá Tá lá embaixo Bota o pé Que isso George Calma cara Calma cara Tu tá gerando Pânico generalizado Calma Calma Não é assim que faz Então como é que é É assim Deixa eu te mostrar Vem cá Oi moça Acho que ela tava dormindo Chega aí George Caralho Olha como é que ficou O carro todo empenado George Todo estressalhado Olha só o que acontece Quando o carro cai De uma altura Muito alta Não na verdade O carro explode Mas ok Pode Tem que ser mais tranquilo Tem que ser mais cauteloso Ei minhas senhoras Por favor Voltem para casa Você tem coronavírus? Temos um leito Aqui no carro Eu não tenho Sai daqui Vocês malucos Ela tossiu George Ela tossiu Ela tossiu Iniciar protocolo De exterminação Pronto Não A gente tem um leito A moça vinha pra cá Um leito Tem jeito não E ela saiu correndo Vai George Entra aí Entrei Ela não pode fugir George Corre Mocinha Boa Foi Foi Menos um Tem outra ali Lá direito Correndo igual um louco Olha lá Que doida E aí moça Não criamos Pânico Ih Já era Tem um monte de banhista Lá direito Agora Vou prendê-la aqui Olha lá Ela tá presa Lá E aí Tem banhista Onde? Onde tem banhista George? Lá direito Eu não tô dentro Eu não tô dentro do carro não Seus banhistas Eu já avisei que é pra voltar pra casa Não para de vir pra cá Parece uma praga Sai todo mundo Parece uma praga Minha senhora Ai Eu vou fazer igual George Quer saber Tem até avião voando? Não é possível Vou fazer igual George Sai daqui minha senhora Acabamos com o geral Agora sim Acabamos Certo Voltem pra casa Seus infectados A gente tem que fazer isso Em várias praias Porque pelo visto As pessoas só Dão ouvidos Quando explode Eu acho que é só isso mesmo George Tô com o salmão Chega aqui Eu acho que a gente conseguiu Uuuu A maioria dos Aaaaaaah Agora é só vez Vem pra casa Vai pra casa Iuuu Não vou cuidar de você Aaaaaaah Vai pra casa George É melhor nadar Do que ficar aqui É isso aí galera Eu espero que vocês tenham gostado Do Jack aqui Pela primeira vez Do GTA Se vocês gostaram Deixem seu like Eu sou muito louco Eu sou muito feio Eu sou um bicho do demônio Eu sou um bicho da cadeia E é isso Um abraço Do Maru Jackson É nóis Valeu Falou E fui George Deixem seu like Eu sou um bicho Eu sou bicho I won't stop